A tristeza é uma tentação, é um desperdício, é um supérfluo, mas dor é energia. A mãe, minha vó predizou duas vezes, uma na escola e outra quando eu li no GESA, do que é o primeiro livro. A Maria tem uma vocação natural para a profundidade. Conversa de Livraria, neste sábado, 10 da noite. A Maria tem uma vocação natural para a profundidade.